Será que vai chover nos próximos dias? Pelo menos até amanhã, sábado, existe a previsão de chover forte em mais de 700 cidades de Minas. E o governador Valadares está na rota deste possível temporal. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Miguel Brás. Miguel. Pois é, Saulo. Além de governador Valadares, outras cidades da nossa região, como Alpercata, Aimorese, Patinga, Sucena, Santana do Paraíso, Caratinga, estão na lista. De acordo com a previsão do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, há previsão de chuvas de 100 milímetros e ventos de até 100 quilômetros por hora. Se realmente chover, segundo o IMET, pode haver risco de rompimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos ou descargas elétricas. E algumas orientações repassadas até pela defesa civil. Em caso de rajadas de ventos, a orientação é que a pessoa não se abrigue debaixo de árvores, não estacione veículos também debaixo de árvores ou próximos a torres de transmissão. E caso também, né, se perceber qualquer estrutura na casa, acionar a defesa civil pelo telefone 199 e também o corpo de bombeiros pelo telefone 193. Então, ficam as orientações da defesa civil e sim, segundo o IMET, há possibilidade de chuvas para Valadares e várias cidades da nossa região. Saulo. Miguel, obrigado pelas suas informações, boa noite para você, um ótimo fim de semana, viu?